Infância sofrida, minha mãe sempre foi minha alegria Dona Rosa você fez parte da minha vida Não quero nem lembrar, nem o James Bond vai suportar A droga que a vida veio para atormentar Grande motivo para minha mãe me abandonar Não sou contra a morte, mas poderia me abortar Me mate mãe para eu não te matar Foi incrível você me largar Barraco Beats voltando ao passado Panorama do fraco Rafael na voz, Pique Alcatraz vai vendo Sobrevivendo no veneno e com eles mano vou aprendendo Talvez ela sendo puta foi para não passar no inferno Desde pequeno, jogando contra o argumento James Bond da favela vou crendo Na favela cresci por meio de mérito Lembrei do Timothy Tsubasa em Goiás Tinha o treinador filha da puta parça E quantas vezes eu tentei e daí pra frente me deixei Não me formei mas vi os amigos que não comprei Marcio, meu irmão, essa é pra vocês Parismático, ninguém sabe o trauma que carrega embaixo dos braços cabisbaixo Enri meu filho é por você que não sai Na solidão dos pensamentos e traumas do passado Julguei a minha mãe mais fácil igual um retardado Aprendi na dor, não quero jogar nem perder o meu amor frustrado No passado nem aí pro presente nem ao menos ao meu lado Tô conhecendo o verdadeiro sentimento que está em falta Calado, observo tudo ao meu redor Absurdo, nem tudo foi dinheiro Sujo neste mundo escuro Pagando de louco não sendo maluco Não é porque eu vivo neste mundo louco Que me suja o céu ao inferno Eu escolho Deus Sem querer sentir o gosto amargo que a vida me deu Deus me guia todos os dias me sangra Neste mundo cheio de armadilhas Tá foda de entender que nada pode fazer Que o James Bond da favela não vai mais reviver Desgosto, as biqueiras estão cheias E as casas de família só por Deus várias tretas Me sinto inútil um absurdo Vivendo neste mundo Eu, eu fui abandonado, maltratado Dois anos de idade, queimado com cigarro A dor da perda, o sentimento com frieza e incerteza Filho adotado não significa nada Se a mãe cria como herdeiro de sua casa Já estava escrito Dona Rosa Obrigado por me criar como filho Longe das boas lembranças e alegrias Sair das drogas e das orgias Sem pensar em questionar como seria a minha vida Trancado em casa com aquela vadia De varz em varz o sonho foi se acabando E orações para não roubar e acabar matando Minha mãe de criação, infelizmente não tá aqui Queria ver ela sorrindo, já é difícil pra mim Sua partida foi muito dolorosa Iniciou um ciclo de proposta Truta sem resposta Me desviei do crime, mas caí nas drogas Retomei pro futebol e me sinto um ato 36 nas costas, já não sei o que sou Poderia ser o James Bond, mas não sou ator Poderia ser o James Bond, mas não sou ator